Música Tribunal de Contas do Estado considera irregular a contratação da empresa Demop pela Prefeitura de Olímpia. Caminhão baú perde os freios e atinge muro de uma casa. E esta semana a comunidade Nova Vida de Votporanga comemora 26 anos. Quinta-feira, 16 de maio, o TVU Jornal está no ar. Música Boa tarde. O Tribunal de Contas do Estado considerou irregular a contratação da empresa Demop pela Prefeitura de Olímpia. A empresa foi contratada para o recapeamento das ruas da cidade. O parecer do Tribunal de Contas é muito semelhante ao que apontou as investigações do Ministério Público na Operação Fratelli. Segundo o Tribunal, as empresas que participaram da concorrência, que chega a R$ 2 milhões, pertencem às mesmas pessoas. A Demop, que é dos irmãos Escamate de Votporanga, concorreu com a empresa Escamate Seller. Os sócios das duas empresas são investigados pela Justiça Federal por fraudes em licitações. O dono da empresa Demop, Olívio Escamate, já está preso há 29 dias. Moradores da Vila Lupo e do bairro do Café levaram um susto ontem. Um caminhão tipo baú perdeu os freios e atingiu violentamente o muro de uma casa. O caminhão andou cerca de 30 metros sem ninguém ao volante e, por sorte, não houve feridos. O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde, quando o veículo descontrolado atingiu a frente de uma casa na rua Santa Cruz. Segundo relatos de testemunhas, o caminhão estava estacionado aos fundos da escola Cícero Barbosa e, por uma falha mecânica, começou a se movimentar, pegou embalo, cruzou a rua Nicola Lupo e colidiu contra o muro e o portão da residência. A polícia militar esteve no local e elaborou um boletim de ocorrência relatando o dano. Este foi o segundo incidente envolvendo caminhões que perderam os freios, nesta semana, em Votuporanga. No último domingo à noite, um outro veículo desgovernado atingiu o muro de uma casa no Parque Guarani. Na ocasião, ninguém ficou ferido. E até o dia 15 de junho, fiscais da Prefeitura de Votuporanga vão realizar vistoria e limpeza de terrenos. Os proprietários que deixarem os lotes sujos serão multados e a multa chega a R$ 210,00. Quatro vezes ao ano, a Divisão de Fiscalização de Votuporanga percorre toda a cidade fazendo vistorias em terrenos do município. Neste ano agora foi diferenciado. O proprietário tem que manter seu terreno limpo o ano todo. Mas a Prefeitura, através da fiscalização da Secretaria da Cidade e com parceria com a Secretaria de Serviços Urbano, que são os funcionários que fazem a limpeza, nós fazemos essa triagem quatro vezes ao ano. Manter os terrenos limpos é dever de todos os proprietários, conforme consta nas leis do Código de Postura do Município. Por isso, todos os anos, os proprietários são notificados sobre os cuidados com os terrenos no momento da entrega do carnê do IPTU. No ano passado, foram aplicados 1.150 multas a proprietários de terrenos sujos. Este terreno aqui, por exemplo, que fica localizado próximo ao bairro Pozo Bom, em frente a um semei, somente este ano já foi multado três vezes. Em Votuporanga, existem cerca de 9.100 terrenos sem edificações. Até que se é que ainda é grande, mas chega a ser 10%, de 10 a 20% dos proprietários ainda não atendem. Tem terrenos aí que a gente passa em menos de seis meses, a gente faz as três autuações deles. O proprietário não limpa, mesmo recebendo a multa, ele não limpa o terreno. Durante a vistoria dos fiscais, os terrenos encontrados sujos são limpos pelos funcionários da Prefeitura de Votuporanga. E logo em seguida, são confeccionadas multas de 80 unidades fiscais do município, o que equivale a R$ 208,33. Além da cobrança da taxa de limpeza, de R$ 0,33 por metro quadrado. E caso o valor não seja pago, o diretor de divisão de fiscalização alerta. A multa vai para a dívida ativa, né? Qualquer movimentação, um cadastro do terreno, uma construção, uma venda, ele vai ter que arcar com essa despesa. Ou hoje, ou ano que vem, ele vai ter que arcar com essa despesa. E se você conhece algum lote que esteja com o mato alto, entre em contato com o setor de fiscalização da Prefeitura. O acesso à internet cresceu quase 145% entre a população com 10 anos ou mais. Os números são de 2005 para 2011. No mesmo período, o crescimento populacional foi de 9,7%. São dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. E falando em internet, já estão em vigor as novas regras para o comércio eletrônico. Empresas que vendem pela internet terão mais obrigações. E consumidores que estiverem insatisfeitos terão mais facilidades. As novas medidas entraram em vigor nesta semana e determinam que o comércio eletrônico passe a garantir informações necessárias, claras e objetivas sobre a empresa e também sobre os produtos oferecidos. O principal item que este decreto contempla são os dados de cadastro da empresa, como por exemplo, o cadastro físico, o endereço desta empresa para que o consumidor possa saber aonde buscar informação em caso de necessitar de contato. Então, cadastro como CNPJ, cadastro nacional, o endereço físico para correspondência e principalmente dados complementares dos produtos que são oferecidos em condições de entrega, prazo e acréscimo se tiver com despacho. Segundo o PROCON, mesmo com as novas regras, é necessário que o consumidor fique sempre atento e siga alguns cuidados antes de dar o primeiro clique. O que a gente deixa é para que o consumidor agora, inclusive com este novo decreto, busque assegurar uma compra confiável. De que forma? Se fazendo contato anteriormente, antes do efetivo pagamento, esclarecendo todas as dúvidas. Este advogado, especialista em comércio eletrônico e que costuma fazer compras pela internet, acredita que no Brasil o ramo está começando a se expandir e que empresários e clientes precisam se adaptar às mudanças. Existem alguns critérios realmente importantes que a gente tem que tomar nota quando for comprar em uma loja virtual. Também algumas informações a respeito da loja, que não passa de uma empresa, a identidade dessa empresa tem que estar muito bem esclarecida em uma página institucional desse comércio eletrônico, assim como manda essa nova legislação. O último levantamento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça, mostra que em 2012, o aumento nas reclamações foi de 140% em relação ao ano anterior. As principais são a não entrega ou a demora no fornecimento de produtos ou serviços adquiridos. E agora você acompanha as principais notícias da região noroeste paulista. Um homem foi preso por roubo, agressão e tentativa de estupro no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. Segundo a polícia, o ladrão invadiu uma casa e tentou violentar a dona da residência. Em seguida, ele fugiu, levando um computador. Ele foi preso e encaminhado para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Dois bandidos invadiram uma lotérica em Aracatuba, agrediram um funcionário e foram presos em flagrante. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Um dos bandidos é menor e os dois foram encaminhados para a cadeia de Penápolis. O adolescente vai ficar em uma cela especial, aguardando a decisão da Vara da Infância e Juventude. Um pintor de 36 anos levou um tiro de raspão na altura da nuca, na Praça Central de Santo Antônio do Aracanguá. A vítima foi levada para a Santa Casa de Aracatuba. Ele não corre risco de morte. De acordo com a polícia, o autor do disparo seria um comerciante ameaçado pelo pintor. No próximo bloco, Comunidade Nova Vida de Votoporanga comemora 26 anos. A gente volta já! Quinta-feira é dia de vagas de emprego aqui no TVU Jornal. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Posto de Gasolina de Simonsen contrata auxiliar de escritório. Interessados podem ligar no 3423 2738 ou enviar o currículo para postograndeslagos.com.br. Prefeitura de Paris e contrata estagiários de vários cursos. Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail secretaria.parise.sp.gov.br. Construtora de Votoporanga contrata estagiário. Mais informações pelo 3422 5540. Os currículos também podem ser enviados para o e-mail recursoshumanos.com.br. Toda terça e quinta você acompanha as principais vagas de emprego da região aqui no TVU Jornal. E o Centro Social de Votoporanga está realizando uma campanha para arrecadar lacres de latinhas de cerveja e refrigerantes. O objetivo é ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Jociano Garofolo. É isso mesmo. O lacre é feito de alumínio e todo esse material é encaminhado ao hospital. Ao meu lado está o Adão Cunha que é o idealizador desse projeto. Cunha, explica pra gente como que as pessoas em casa podem colaborar com essa campanha. Então, nós estamos fazendo essa campanha de arrecadação do lacre de alumínio em benefício ao Hospital de Câncer de Barretos. E também esse benefício ajuda o meio ambiente, né? Então a gente conta com toda a comunidade, a imprensa escrita, a falada que está nos ajudando a divulgar essa campanha. E todo mundo que puder ajudar a arrecadação do lacre, trazendo ao Centro Social, será bem-vindo que nós serás encaminhados ao Hospital de Câncer de Barretos. E por que o lacre e não a latinha? É porque o lacre é mais fácil de você colocar dentro da garrafa, né? E a latinha, eu já tentei fazer, mas o pessoal traz ela intacta e teria que ser amassado. Então seria um volume maior. E não tem tanto valor como o lacre, que o lacre é puro alumínio mesmo e a latinha já não. Pra as pessoas entenderem, como que esse material vai ajudar o Hospital de Câncer de Barretos? Bom, esse material é destinado ao Hospital de Câncer. E lá vem toda a arrecadação do estado de São Paulo. E aí eles encaminham pra Siderúrgica do Rio de Janeiro, a qual pesa, derrete e reverte o dinheiro pra hospital ou em material ajudando o hospital. Qual o telefone de contato, então, pra quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa campanha? Tá, essa campanha tá sendo realizada aqui pelo Centro Social, mais alguns parceiros que nós temos, né? O Centro Social, o telefone 3421-6688 e a gente conta com a imprensa, conta com a população que está nos ajudando a divulgar essa parceria. Tá ok, muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que a campanha deste ano vai até o mês de julho. José Ano Garofolo, para o TVU Jornal. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o ar seco predomina no sudeste. O sol aparece forte e a nebulosidade aumenta sobre São Paulo. Chove à tarde em pequenas áreas. Em Votuporanga, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Esta semana, a Comunidade Nova Vida de Votuporanga comemora 26 anos. Você vai conhecer agora um pouco do trabalho realizado pela instituição. Sala de jogos, academia, capela, sala de TV e música, lago e campo de futebol. Essas são algumas das dependências da Comunidade Nova Vida. Na instituição, são acolhidos dependentes químicos que desejam se livrar do vício. É uma comunidade que foi fundada pelo, então, Parco da Paróxia Santa Luzio Padre Silva e Roberto. Foi fundada justamente na intenção de recuperar todos aqueles adolescentes e adultos, senhores do sexo masculino que estão na dependência química. A comunidade, que tem capacidade para 40 internos do sexo masculino, atualmente trabalha na recuperação de 23 pessoas. Dentre elas, está este homem de 38 anos, que integra a comunidade há 30 dias. Normalmente começa com cigarro de maconha e, daí, alguns anos, você vai no uso da cocaína e, gradativamente, vai até chegar no crack. Sempre com o uso de álcool. Sempre. E quando chega no crack, já não tem mais jeito? Quando chega no crack, é igual a gente costuma falar, já não é mais o fundo do poço, é o fundo da fossa. O fundo do poço tem água. Na fossa, não. Na fossa só tem o resto. E aí, se não pedir ajuda, já era. Reinaldo, que hoje é um dos conselheiros da comunidade, também foi dependente químico. Ele conta o que a passagem pela instituição mudou na vida dele. Para mim foi muito bom. Eu voltei minha autoestima, que eu tinha perdido, e hoje sou uma nova pessoa. O que te trouxe, o que te levou a ir atrás desse tratamento? Atrás do tratamento foi que eu estava sofrendo nas ruas, roubando, pedindo comida, e vi que não era uma vida digna, que eu não nasci para sofrer. A comunidade teve início em uma casa dentro de Votuporanga. Hoje, todo o trabalho é realizado nesta chácara. Aqui, é usado o método de tratamento Minnesota, que consiste no cumprimento de 64 tarefas, aliadas com os 12 passos dos narcóticos anônimos. O grande resultado que traz as tarefas e a aplicação dos passos é que o interno, o dependente químico, consegue entender a problemática da situação dele, identificar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus conflitos interiores, e com a orientação dos passos, ele consegue se reorganizar dentro de um programa de 12 passos. O tratamento na comunidade é voluntário, onde o próprio dependente químico decide se quer aceitar o tratamento ou não. E durante seis meses e 21 dias, psicólogos trabalham com orientações aos internos e também às famílias. Porque a família também vive a codependência, não é só o dependente químico que precisa dessa ajuda, e sim também a família. Então, nós temos um acompanhamento às segundas-feiras no escritório da unidade de tratamento, que fica na cidade. E também, no terceiro domingo, na visita com as famílias, que todo terceiro domingo nós temos a visita dos familiares para com os dependentes. Também é feito um trabalho no período da manhã, todo um trabalho de orientação, de dúvidas, para lidar com essa questão da dependência química. E a comunidade Nova Vida aceita doações. Se você quer ajudar, só entrar em contato pelo telefone 3421 3034. E a gente fica por aqui. Outras notícias de Votoporanga, logo mais às 15 para 7 da noite, com Monalisa Pelicione, no TVU Jornal, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã. Outras notícias de Votoporanga, logo mais às 15 para 7 da noite. Outras notícias de Votoporanga, logo mais às 15 para 7 da noite.